Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Black Clover capítulo 246 O capítulo inicia-se com Asta no seu subconsciente. Lá estava Asta encontrando seu demônio interior da antimagia e escuta dizer que irá matar e não irá perdoar. Asta continua com um relacionamento sério com o chão e seu corpo não se mexe. Gauch também fica caído no chão. Após o corte de Yami na barriga de Dante, ele começa a sorrir e diz que pensar que você me faria usar o poder do outro mundo. Ele diz que está com ciúmes e raiva do Yami e se lembra de seu passado no qual para preencher o vazio da intenção maligna dele era enfrentar oponentes fortes. Na sua juventude, Dante se parece muito com os dos dominantes Okira. Dante diz que servirá para abrir o outro mundo. Yami diz que não faz ideia do que Dante está falando. Dante diz que abrirá uma porta para o outro mundo e é necessário a magia de escuridão do Yami e a magia da árvore do Capitão William. Essa se ameleia com a verdade de Fumeto Alquimista. Dante diz que assim soltará os demônios do outro mundo para criar intenções malignas e sorrir. Yami fica a sério e então decide que irá matá-lo. Enquanto isso, aos redores do Reino de Espadas, vemos um espião que invadiu o quarto de Dante e aparece. Esse aliado acaba com o inimigo fazendo desaparecer. Essa pessoa encapuzada era dos toros negros, possivelmente o vice-capitão. Obrigado por assistir e se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. E se inscreve nos canais parceiros na descrição. E se inscreve no canal e ative no canal. E se inscreve no canal e ative na amizade do improve ήmão.